Depois da conclusão do inquérito policial, Amanda Partata, advogada de 31 anos, suspeita de envenenar doces servidos à família do ex-namorado, foi denunciada pelo Ministério Público de Goiás pelos homicídios triplamente qualificados de Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e sua mãe, Luzia Tereza Alves, de 86 anos. De acordo com a denúncia, Amanda utilizou veneno nos bolos de pote, agindo por motivo torpe, vingança contra o ex-namorado, e com dissimulação ao ocultar a substância química nos doces. Naquela casa só estavam pessoas ligadas ao ex-namorado, então ficou muito claro que ela queria matar o maior número de pessoas possível. Quem estivesse naquela casa, ela tentaria matar. Além disso, Amanda foi acusada de tentativas de homicídio contra outras duas pessoas, João Alves Pereira, de 82 anos, e Augustinho Alberto Alves, ambos familiares do ex-namorado, Leonardo Pereira Alves, filho. As tentativas de homicídio não foram bem sucedidas, pois as vítimas recusaram os doces envenenados. O seu João estava sentado à mesa, e a Amanda ofereceu o bolo envenenado a ele, ele recusou por ser diabético. E o Alberto, Beto, ele era irmão do Leozão, filho da dona Luzia e do seu João, ele não estava à mesa naquele dia, estava do lado de fora da casa consertando o caminhão, mas em determinado momento ele disse aqui na delegacia de homicídios que ele precisou buscar uma ferramenta dentro da casa. Então, quando ele entra, a Amanda estende a mão com um bolo, um bolo em punho na mão, e oferece o bolo envenenado a ele. Com a quebra do sigilo telefônico, foram encontradas evidências que o crime teria sido premeditado. No histórico do celular, Amanda fez pesquisas na internet sobre as formas de uso do veneno, sem deixar rastros. Com autorização judicial, fizemos uma análise do conteúdo desse celular. Nesse celular, encontramos as pesquisas que ela fez na internet. Ela pesquisou, por exemplo, se seria possível descobrir envenenamento com a substância que ela utilizou. Ela pesquisou se o veneno que ela comprou tinha gosto, tinha cheiro. Ela pesquisou qual exame detectaria o veneno que ela empregou nesses homicídios. Todas essas pesquisas ela fez um dia antes do crime ou no dia do crime. Então, isso mostra que é uma pessoa extremamente inteligente que buscou uma forma de matar duas pessoas ou mais com a menor possibilidade possível de a polícia esclarecer esses homicídios. O crime aconteceu no dia 17 de dezembro do ano passado, quando a advogada comprou os potes de bolo. Os teria envenenado com a substância adquirida pela internet no dia 8 de dezembro. Logo em seguida, foi até a casa das vítimas com o pretexto de fazer uma visita. A denúncia destaca que as vítimas acreditavam que ela estava grávida do filho de Leonardo Pereira Alves, o que contribuiu para manter um bom relacionamento com a acusada. Leonardo Alves e sua mãe, Tereza Alves, consumiram os doces envenenados. Amanda permaneceu na residência até o momento em que as vítimas começaram a passar mal. Momento em que ela deixou o local e seguiu para Itumiara, onde morava. O Ministério Público e a Polícia Civil solicitaram a conversão da prisão temporária da advogada para a prisão preventiva devido à gravidade dos crimes. Caso a prisão preventiva não seja decretada, Amanda pode ser liberada. Pela gravidade dos crimes que ela praticou, a crueldade de ter matado duas pessoas que a receberam em casa, de braços abertos, de forma tão dissimulada, e também porque foi demonstrado que ela tentou destruir as provas do crime que ela praticou.